Muito tem se falado da crise mundial da democracia. Qual a importância dessa discussão? A discussão é muito importante. Agora, há muito exagero nisso. É verdade que o mundo não está num bom momento, quer dizer, por toda parte há insatisfações por razões econômicas e outras. Então, a sociedade, uma parte da sociedade acaba identificando isso com os políticos, com os parlamentos e, nesse sentido, isso acaba criando problemas para a democracia. Agora, na verdade, nos casos onde houve problemas mais graves, nós identificamos causas específicas daqueles países. Não são essas causas gerais do mundo inteiro que estão causando esse mal-estar. Você pega, por exemplo, o caso da Hungria, em que há uma tendência autoritária no país. É que lá existe um saudosismo do comunismo. Uma parte da classe política está com saudade daqueles bons tempos do comunismo. Você pega o caso dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental. Ali, o problema é muito mais o mal-estar, o incômodo com a imigração africana e asiática. Tem muita gente ali identificando que os governos deveriam ser mais duros. Então, começa a criticar os governos. A eleição do Trump nos Estados Unidos foi identificada como um populismo autoritário. O que aconteceu lá foi, basicamente, uma reação da classe média baixa e baixa à perda de empregos devido à globalização. Então, não é uma crise da democracia nos Estados Unidos. É uma eleição atípica, raivosa, rancorosa, entre os dois principais candidatos, devido a uma situação específica e as soluções que se pudessem dar àquilo. Você pega o caso da Venezuela. Até por volta de 1980, a Venezuela era citada como uma das melhores democracias da América Latina. Tinha dois bons partidos, bem organizados. Houve um problema sério de corrupção, que correu os dois partidos. Então, houve um golpe militar. O coronel Chávez subiu ao poder. E, então, houve, na verdade, uma derrubada quase total da democracia. A democracia da Venezuela hoje é quase uma miragem. Está no fundo do poço mesmo, com um desastre colossal. Ou seja, em cada país você identifica uma causa particular. Falar que existe uma crise geral da democracia me parece um grande exagero. Mas é certo que esse assunto está praticamente todo dia na imprensa da Europa e dos Estados Unidos. A própria revista Foreign Affairs, uma das mais prestigiosas do mundo, dedicou um espaço enorme a isso, a coisa de poucos dias. Bolívia, e o Brasil? Como a gente fica nessa questão da crise da democracia? Bom, o Brasil sofre um conjunto, um entrelaçamento de várias crises que, tomadas em conjunto, são muito perigosas. Em primeiro lugar, a investigação sobre corrupção atingiu praticamente todo o sistema político. Os partidos que nunca foram grande coisa no Brasil foram atingidos em cheio pelas investigações de corrupção. Em segundo lugar, você teve quase três anos de recessão, com o desemprego chegando a cifras estratosféricas. Numa situação como essa, é claro que o conflito social fica muito acirrado. O conflito distributivo fica muito acirrado, a radicalização ideológica fica muito acirrada. E tudo isso, evidentemente, representa um risco para a democracia. É um momento delicado que as autoridades, os líderes partidários, a sociedade, de modo geral, têm que levar com muita prudência, porque é, obviamente, grave ter um conjunto de dificuldades tão agudos como nós temos no momento.